Olá, bem-vindos! Começa agora um programa local, regional para toda Linhares e Norte do Espírito Santo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque as matérias que nós temos aqui falam do Espírito Santo, não é? E muita gente me acompanha lá no Facebook e aqui também no Canal 16. Obrigado pelo carinho de vocês. Gente, o Honda começa agora mostrando que o crime é organizado e muito organizado e, além disso, inteligente. Eu quero mostrar um vídeo onde alguém não tinha dinheiro para comprar uma arma. Sabe-se lá para quê, mas não tinha dinheiro para comprar uma arma. Resolveu fabricar. Mostra o vídeo sem áudio do policial mostrando uma arma prendida. Isso aí deveria ser uma marreta. Claro que você passa na rua, vê alguém com uma marreta e você diz Está tudo tranquilo e favorável, tudo normal. Mas dá só uma olhada nessa marreta do capeta. Isso aí não é coisa comum, não. Se tornou numa arma. É isso que vocês estão vendo. Alguém fabricou uma arma que ela enganava todo mundo. O cara passava e achava que era uma marreta. Olha só. Olha o policial montando. Isso foi apreendido em Viana, no bairro de Ipanema, em Viana. A Polícia Militar do Estado do Espírito Santo aproveitou-se desse momento para fazer o quê? Um alerta para toda a comunidade. Esse alerta vai para Linhares, vai para Soretama, vai para Rio Bananal. Aqui nós já vimos armas que foram fabricadas. Fundo de quintal. Uma verdadeira obra de engenharia de alguém que não sentou o bumbum no banco da faculdade. Mas que criou. E esse rapaz aí merece um prêmio. Quem criou essa arma, nesse formato, nessa história toda, merece um prêmio. Mas mais ainda a polícia, porque descobriu que tratava-se de uma arma marreta. Que não era necessariamente uma marreta, mas ela atirava também. E é 12. Você viu lá? Uma arma de grosso calibre. Muitas delas são fabricadas por aí. A gente vê muitos casos desses. Mas parabéns à polícia, né? Porque ela está sendo menos enganada ultimamente. Ela tem aprimorado o seu setor de inteligência. E isso é muito bom. Olha, ainda hoje eu vou falar sobre o homicídio do Nova Esperança. Eu tenho algumas imagens aí do homicídio do Nova Esperança. Eu vou rodar a matéria já já. Mas foi mais um homicídio cuja vítima tem 63 anos. Morreu ontem na avenida principal deste bairro. O setor de investigação, olha aí, ó. São imagens de ontem. A vítima tentou correr dos atiradores e subir por essa escada, mas não deu não, hein? Não deu. Hoje, o delegado André Jareta já colocou o bloco na rua para dar resposta. E isso acontece exatamente horas depois dele ter anunciado a prisão de um homicida que agiu aqui na cidade em 2003. Eu vou relatar esse caso do bairro Nova Esperança. Também falo sobre assalto a ônibus. Incrível. Em menos de 10 dias, a polícia registrou mais um caso em Linhares. E foi vitimada a mesma aviação. É assim que começamos, então. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Agora eu quero aquele vídeo lá que eu mostrei agora há pouco do policial descobrindo aquela arma marreta. Era para si só uma marreta, mas era uma arma e perigosa, de grosso calibre, fabricada em fundo de quintal por alguém que a gente não pode deixar de dizer que teve uma inteligência, não é? Pena que foi para fabricar uma arma e isso hoje é irregular, é ilegal, não pode. Agora eu quero com áudio, o policial vai explicando o passo a passo da montagem dessa arma. Mostra essa engenhoca aí, por gentileza. Põe no ar. O que é meu diário aí, certo? De alerta aí para toda a turista aí do Brasil. Uma simples marreta, né? O policiamento aí, o GAO de Viana, abordou um indivíduo que, na verdade, isso aqui é uma arma de fabricação caseira calibre 12. É municiada. Mostrar o princípio aqui do funcionamento. Ó, enroscada. Municiada. Enroscada aqui, né? Ó, ela vai ser enroscada. Enroscada. Aqui, ela, depois de enroscada, eu tirei a munição por questão de segurança. Simples. Aciona. Fez o disparo. Tá vendo? Fica atento aí nas abordagens aí, policiais aí. Valeu? Servo de alerta aí. Tá vendo aí? Esse recado é para todo o estado do Espírito Santo. Foi apreendido em Viana, mas o recado vale para você que está aqui na cidade de Linhares. Também me assiste em Soretama e Rio Bananal. Todo cuidado é pouco. Já não dá para saber o que é ferramenta de trabalho e o que é arma, né? Impressionante. Olha, caso de homicídio registrado no Nova Esperança. Um homem de 63 anos foi alvejado a tiros ontem à noite. No paralelo disso aí, o delegado André Jareta tinha feito o anúncio de uma prisão. Um homicida que estava escondido em Ipatinga, Minas Gerais, acabou sendo preso. E aí nós temos uma elucidação e mais um homicídio registrado. Põe no ar. Numa parceria da Polícia Civil de Linhares com a Polícia Militar Mineira, mais um homicida foi parar atrás das grades. Tony dos Santos hoje tem 34 anos, mas há exatos 13 anos matou um caminhoneiro nas proximidades da rodoviária Águia Branca da cidade. A vítima é Reginaldo da Silva Pião, morador de Linhares. Hoje de manhã, o delegado André Jareta falou sobre a prisão de Tony, que ainda continua preso no Estado Mineiro. Esse caso já estava encerrado. O processo já estava em curso. Só estava aguardando a captura do acusado para dar seguimento e ele ser submetido ao júri popular. Felizmente, conseguimos localizá-lo em Minas Gerais, onde ele estava foragido, e prendê-lo. De fato, o acusado matou o caminhoneiro, então? Com certeza. O indivíduo que foi preso lá em Minas Gerais, ele é apontado como o executor da vítima, Reginaldo, que foi morta em 2003 com dois tiros na nuca. Houve um tempo aí até prender o acusado. Isso mostra para a sociedade que não vai importar o tempo necessário, mas que a polícia vai trabalhar com a resposta? Com certeza. O mandado de prisão do Tony, Tony dos Santos, que foi o acusado e foi preso, saiu no ano de 2002. Nós tínhamos esse mandado aqui na delegacia, porém, até então, não conseguimos nenhuma informação quanto ao seu paradeiro. Mas, felizmente, conseguimos aí, recentemente, algumas notícias de onde ele estava e, após alguns levantamentos, conseguimos localizá-lo e, com a ajuda da Polícia Mineira, Polícia Militar de Minas Gerais, então obtivemos êxito em localizá-lo e prendê-lo. Ele já está no presídio de Aracruz? Não, ele ainda está no presídio de Minas Gerais. Esse transporte ficará em cargo do sistema penitenciário. Vai acontecer quando? Isso não tem uma previsão, né? Isso aí foge a alçada da Polícia Civil. Aí, quando tiver alguma audiência ou necessário o julgamento dele, a presença dele aqui em Linhares, aí o juiz determina que a escolta faça o transporte dele, independente de onde ele estiver. O delegado fez questão de elogiar a integração das forças policiais dos dois estados, mas o que foi satisfação por mais uma elucidação se transformou em mais um desafio com um novo caso de homicídio registrado no município. O palco da tragédia foi o bairro Nova Esperança. Este vídeo, gravado pelo site de Linhares, revela que o impiedoso atirador atingiu a vítima que tentou escapar por uma escada lateral de um bar, de propriedade da própria vítima, o chamado Bar do Denis, que fica na avenida principal do Nova Esperança. Tudo em vão. Denis Valdeque Casimiro dos Santos, de 63 anos, foi assassinado com quatro tiros por volta das 22 horas desta quarta-feira. O corpo foi recolhido e levado ao Departamento Médico Legal da cidade. As investigações já foram iniciadas e o ponto de partida será este celular da vítima, encontrado no local do crime. O delegado não entrou em detalhes sobre as linhas de investigação, mas afirmou que é a luta nossa de cada dia que começa exatamente na sala dele, na investigação policial sobre homicídios. O crime nunca vai parar, né? E estamos acostumados a lidar com isso. Não temos dúvidas de que esse será mais um caso, que a resposta será em breve, sairá em breve. Os policiais já estão em campo, fazendo o seu serviço de investigação e em breve, com certeza, daremos uma resposta à população. O dia de hoje foi marcado por operações policiais pelas ruas da cidade como resposta à ação de meliantes que agem na região. Pois é, então quando você ver algum político, esse ano é ano de eleições, você vai ver muitos políticos aí dizerem o seguinte, olha, minhas bandeiras são educação, saúde e segurança. Quando ele falar de segurança e dizer que vai acabar com isso aí, violência, homicídio e tal, não acredita não. Lembra do que disse o delegado de crimes contra a vida. O crime nunca vai acabar, mas o número de homicídios pode ser reduzido. Essa é a verdade. E aí já não depende político não. Depende de bons trabalhos policiais e de investigação. Gente, eu tenho treinamento que foi feito pelos homens motorizados da polícia militar. Eu já tenho aí. Mostra aí, o negócio é o seguinte, não é qualquer um que pega uma moto da polícia militar e sai por aí fazendo o zigue-zague todo doido, não. Eu estou mostrando treinamento da polícia motorizada de Linhares. É uma polícia que faz investimentos. Olha aí, ó. E aí, nessa imagem desfocada, está aí os policiais fazendo o seu treinamento. É verdade. Esse treinamento é periódico. Eu vou mostrar mais. Daqui a pouco eu vou mostrar mais esse treinamento. E olha, novo caso de assalto a ônibus da aviação Joana Dark. De novo. Em menos de 10 dias. Que isso, hein? Eu volto já com todas as informações. Segura aí. De volta, ó. Pra você que está nas redes sociais querendo falar comigo, agora não dá, né, querido? Mas você vai falar com Jardel Dalbem. Você vai falar com Manuel Neto, que é melhor. Vai lá. 9850-6060. E aí, eu quero saber qual é o flagrante que tem no seu bairro. Eu quero saber disso. Aliás, flagrante mesmo foi o treinamento flagrado hoje de manhã dos motorizados da polícia militar. Mostra de novo aí. Tem uma defesa ao trabalho desses policiais sendo feito. E que é importante, viu, gente? Porque se não fossem as motos, a viatura do GAO lá ao fundo, se não fosse esse serviço ser feito com motos, com a utilização dessas motos, muita coisa não seria feita não, viu? Muita coisa, muitos crimes não seriam combatidos da forma que são na cidade de Linhares. Olha aí, rapaz, ó. O da frente não conseguiu fazer o zigue-zague direito, não. Olha aí, ó. Tem que voltar lá atrás. E isso aí tudo é treinamento, ó. Dá só uma olhada. Uma simulação de prisão e aí os motorizados chegando. Porque isso acontece todos os dias, não é? Os atores aí são todos da polícia militar. Acontece todos os dias, ó. São situações de cada dia, dos nossos dias, dos dias da polícia no município de Linhares e a área de atuação. A área de atuação é onde? Em Suretama, Rio Bananal também. E muitas prisões acabam sendo feitas. Dá uma velocidade no trabalho da polícia, né? Não, vamos dizer, utilizando as motos. Se fossem só viaturas, em muitos lugares a polícia não chegaria. Tá aí, ó. Treinamento que aconteceu hoje. Eu sempre digo que o resultado da polícia está nos treinamentos. É necessário que ela faça. E todas as vezes que tiver, 12º Batalhão, pode nos chamar que a gente vai lá pra dar uma olhadinha, pra ver, né? Como é que está sendo feito esse treinamento da polícia militar. Policial, pra ser bom, ele precisa ser treinado também. Tá aí, ó. Agora sim, ó. O rapaz deu uma acertada ali no zigue-zague, ó. É, isso aí é situação de todo dia. É importante mostrar. Pra você ver que não é fácil, não. Não é assim, não. Não é de qualquer jeito. Você é policial militar. Tem gente que sonha em ser, mas não sabe como funciona. Tá aí um pouquinho disso, só pra você ver. Agora eu vou mostrar um pouco de realidade também. A polícia está em busca de informações de assaltantes de ônibus. Em 10 dias foram dois casos. E desta vez, o trocador também foi vítima dos bandidos. Põe no ar. Não faz muito tempo que nossa reportagem mostrou este vídeo. Sábado passado, um homem, que ainda está sendo procurado pela polícia, entrou num ônibus aviação Joana Dark, que fazia linha Linhares Sooretama, e anunciou o assalto. Ele, que está de boné e camisa branca, não se preocupou em ser filmado por um circuito interno de segurança. A trocadora entrega tudo o que havia no caixa. Ele deu sinal que desceria. E foi o que aconteceu. Os passageiros ficaram apreensivos, mas sem muito o que fazer. Uma cena que se repetiu centenas de vezes nos últimos meses. Mas nesta semana, quatro dias depois do episódio de sábado, veio mais um caso. Em outro veículo, este assaltante anuncia assalto. E desta vez, até o trocador com seus pertences foi vítima. Mesmo sabendo que estava sendo filmado, o acusado não se preocupou. E executou mais um caso. Em menos de dez dias, dois assaltos a ônibus da mesma aviação. O delegado que atua em crimes contra o patrimônio confirmou que as investigações se utilizarão das imagens cedidas pela própria empresa. E pediu apoio dos moradores para encontrar os autores. As investigações estão em curso. A equipe de investigadores já está tentando localizar e fazer a identificação dos suspeitos. A população pode entrar em contato conosco se reconhecer algum dos suspeitos pelas imagens que serão apresentadas no programa. Pelo 181, pelo Disque Denúncia, ou pelo telefone da delegacia, no 3264 2537. Importante explicar que a população não precisa se identificar. Basta fazer uma ligação anônima, dando informações que já vai ser de bom tamanho para a gente. Então tá, eu tenho o segundo vídeo aí. O segundo vídeo, o último assalto registrado. Se tiver, eu queria mostrar de novo. Porque até o trocador acabou sendo vítima agora dos assaltantes, ou do assaltante. Ele entra no ônibus e aí viu que tinha pouca coisa e foi o trocador para a dança do negócio. A dança das cadeiras, eu posso dizer. Esse é o segundo, ó. Camisa branca, boné preto. Chegam dois. E aí o trocador, ele não esboça muitas reações. Tem pouca gente, quase ninguém de passageiro aí, ó. E olha só quem foi a vítima. A vítima foi exatamente o trocador. Foi o trocador, não é? O trocador acabou sendo vítima aí. Isso está também em boletim de ocorrência, como nós já narramos. Agora fica uma apreensão, não é? Quem usa ônibus aqui na cidade, fica uma apreensão muito grande. Vou tomar um ônibus, vou embarcar e de repente, o que vai acontecer? Será que alguém vai entrar? Será que alguém vai anunciar assalto? Mas a polícia está usando essas imagens aí para tentar localizar esse povo, né? São vários os casos, centenas de casos ainda que estão sendo investigados. Olha, já já de volta eu vou falar sobre H1N1. O medo fica cada vez maior no Estado. E tem vacinação aqui na cidade de Linhares. Eu vou contar já já. Segura aí. Estamos de volta. Olha, H1N1 ainda é uma preocupação no Estado do Espírito Santo. Já teve infectado e tem morte constatada no Estado. Então, a preocupação só aumenta. E o que está sendo feito, na verdade, é uma vacinação. Como é que está esse caso? Põe no ar. O pequeno Heitor caiu e machucou o braço. Pâmela levou o menino ao Hospital Infantil de Vitória para ver o médico. Mas tem medo de que o filho volte para casa com um problema ainda pior. Tem bronquite, né? Aí caso ele tiver uma gripe, vai sempre piorar para o lado dele. Ele sempre fica de cama. Então, eu vou ter que pagar uma consulta para ele particular, para dar a vacina particular para ele. Porque a vacina da gripe ainda no público vai sair dia 31 ainda desse mês. Aí eu não posso arriscar e esperar até lá. Vai pagar pela vacina. Vou pagar pela vacina. É melhor. Diante da ameaça do H1N1, funcionários do hospital passaram a usar máscaras. Assustados, pais e pacientes também preferem usar a proteção. Todo cuidado é pouco, né? Principalmente porque ele já tem problema respiratório. Isso. Porque ele tem que usar. Ele tem asma, dermatite atópica. Então, tem que usar. O aumento do número de casos de gripe H1N1 está mudando a rotina dos capixabas. Para evitar a transmissão da doença, muita gente está intensificando os cuidados com a higiene das mãos. Nesta academia em Vitória, o álcool se tornou um grande aliado dos frequentadores. Com esse surto agora do H1N1, os clientes têm se preocupado mais em higienizar as mãos. E o número de reposição de álcool aumentou muito mais. Entre um exercício e outro, Jonathan limpa as mãos. Tem surgido esses novos alertas de casos. Eu tenho procurado cada vez mais estar higienizando as mãos, lavando, usando até mesmo o álcool. Para estar me protegendo e prevenindo de acontecer também. Nas farmácias, a procura pelo álcool em gel aumentou bastante nas últimas semanas. Neste estabelecimento, restam apenas poucas unidades. A procura está muito grande, está acabando muito rápido o nosso estoque. Nesta outra farmácia, o produto já está em falta. Aumentou, assim, assustadoramente. Uma coisa que a gente vendia em torno de mais ou menos uns 10 unidades a cada dois dias. A gente, se colocar no estoque, vende até mais de 20 diariamente. E a vacinação está acontecendo aqui na cidade de Linhares. Olha só o que aconteceu hoje. Eu estive na 16ª Delegacia Regional. Estava ali tirando uns sardos, policiais, todo mundo com medo, né? Tampando o joinha, coisa e tal. Tranquilo, feliz da vida, não é? Olha só o que aconteceu aí, ó. Eu tive que entrar na dança também. Mas estou imunizado desse negócio de H1N1, né? Aí foi a polícia militar com a polícia civil. Não mostraram o Manuel Neto tomando essa furada aí, né, rapaz? Que pena. Nós perdemos o arquivo. Mas está aí o trabalho que está sendo feito pela prefeitura. Passando por vários lugares e, de repente, foi hoje, na 16ª Delegacia Regional, essa vacinação. E eu acabei aproveitando, porque também estou preocupado com essa história de H1N1. Não mostra esse negócio mais não. Pode voltar aqui para mim. Já tomei a vacina. Tá bom. Já foi. Gente, um abraço. Amanhã de volta com o Ronda na TV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até amanhã. Tchau, tchau.